No Dia Nacional do Idoso, um grupo da cidade do Gama, aqui no Distrito Federal, teve atividades junto com crianças. As vovós passaram dicas para os pequenos na preparação de comidas saudáveis. E se a garotada aprende a fazer o seu próprio lanche, as mulheres da terceira idade renovam o bom humor passando adiante a sua experiência de vida. Esse é o nosso Outro Olhar de hoje. A produção é de Fernando Ladeira. No coração do Gama, duas turmas do maternal, crianças entre 3 e 5 anos. Quatro senhoras do clube de terceira idade, voluntárias. Se une a terceira idade, os idosos com as crianças. Para mim é muito importante. A criança é o início da vida e a vovó é o final, né? É ótimo trabalhar com a vovó. É o programa Na Cozinha com a Vovó, em que as vovó voluntárias interagem com as crianças para fazerem sanduíches e outros alimentos saudáveis. As noções de higiene pessoal e de responsabilidade com os outros ao redor são dadas. Manter as mãos limpas enquanto se mexe com alimentos. Cuidar para não cair em cabelos na comida. Mas se houver uma distração, dedinho na boca ou no nariz, volta para a torneira. E já está todo mundo pronto para aprender a fazer. O quê? Salada de fruta. Está tudo picadinho e bem misturado? Então, depois de tanto trabalho, chegou a hora que todos esperavam. A hora de comer. Se possível, repetir. E no final, dizer o que achou. Eu gostei de comer. Quem gostou, levanta as suas mãos. Lá de fora. E aí